E aí, palhaço, o que que é isso aí do seu lado, mano? Batira não, velho, olha lá! O que que é aquilo lá, palhaço, louco? Eu não sei, louco! Rapaziada, olha ali! O que que é aquilo lá, palhaço? Desce, mano, desce, louco! Meu Deus, mano! Palhaço, o que que é aquilo lá, velho? Eu não sei! E aí, palhaço? O cara é esquisito ou não é? Olha lá, rapaziada, o homem estranho tá ali e o palhaço tá com ele. Palhaço, não adianta falar com esse cara que ele é louco, mano! Vamos lá, mano! Palhaço, nós já tentamos várias vezes, rapaziada! Eu, o Joe, minha irmã, quase todo mundo, até o Miguel, mano! Tentou falar com esse cara e não adiantou, mano! Você quer ir lá mesmo? Vamos! Palhaço, se eu fosse você não ir, então vamos lá, então, mano! Quem é o homem estranho? Mano, olha o tamanho da mão desse cara, palhaço! Muito estranho! Quem é o homem estranho? Palhaço, olha aí, velho! Não adianta, ele nem te responde! Aí, ó! Tô te falando, louco! Tá vendo, mano? O cara é esperto, filho! Ele conhece tudo aqui da mata, ó! É, eu não estranho! Vamos acertar ele! Aí, ó! Tô te falando, mas que esse cara... Não, se ele vir pra cima, você pode acertar, mano! Tenta falar com ele! Chama ele, olha lá, ele correu! Olha pra você ver, mano! Se esse cara começar a correr, ele não pega ele nunca, filho! Aí, tá aí, palhaço! Vai lá, mas tenta falar com ele! Eu não vou perto, hein! Olha lá o jeito que ele fica, rapaziada! Mano, eu vou acertar ele! Olha de pertinho ele, mano! Que louco, ô! É, acertou? Maluco! Você é muito louco, palhaço! Não, palhaço, olha pra você ver! Você falou que queria ver como é que ele é! Aí, ó! Olha, vem cá! O que que foi, mano? O olho dele, velho! O que que tem o olho dele, mano? Tudo preto! Aí, eu tô te falando, velho! Olha lá, acerta! Eu tô te falando, o olho dele é preto! Tá muito grande, velho! E olha a mão dele, o tamanho! Rapaziada! Palhaço, tu é bom, velho! Não erra nenhum! Palhaço, não chega muito perto assim, não, mano! Aí, ó! Aí, palhaço! Não atira, não, que vai ficar mais nervoso ainda, mano! Aí! Aí, louco! Deixa, palhaço! Vem aqui, mano! O palhaço é louco! O palhaço chega metendo louco! Olha aí, palhaço! Você viu a mão dele? O que que foi, mano? Foi que eu atirei a unha dele, cresceu mais! É, a unha dele tá... Vem aqui, palhaço! Deixa aí pra lá, louco! Palhaço, para de ter musinha, velho! O palhaço tá empolgando, rapaziada! Ô, palhaço! Vem aqui, mano! Olha lá, o que que é que ele tá fazendo, irmão? Vem aqui, palhaço! Vem, mano! Deixa de ter musinha, velho! Leva pra você ser louco! O palhaço é muito louco, rapaziada! Você viu, mano? Tá bom que eu tô te falando que esse cara é louco, palhaço! Não é esquecido? Mano, primeira vez que eu... Palhaço, nunca imaginei que você tava desse jeito, velho! Tem que ter calma, mano! E outro, palhaço? Eu acho que vai chover, hein, mano! Se começar a chover, ele fica mais forte ainda, mano! Tá vendo? Só ele começar a gritar, começar a fazer esses barulhos... Galera, eu tô falando que esse cara aqui, mano... Ele tem um jeito... Você sabe o quê? Deus da mata, mano! Palhaço, o que a gente vai fazer, mano? Você vai querer ir lá ou vambora, mano? Eu vou lá de novo! Palhaço, não mexe com isso, não! Eu vou lá de novo! Palhaço, é foda, mano! Então vamos subir, mano! Vai começar a chover e vai ficar pior, vamos! Vamos! Vamos ir, rapaziada! O palhaço é muito louco! Se ele quer ir, eu não posso deixar ele sozinho, mano! Eu vou deixar engatilhar aquele ali, eu vou sozinho! Cadê ele agora? Vai! Sumiu, ó! Se ele sumiu, ele escondeu, mano! Vai subir, mano! Meu Deus, mano, cara, mano! Começa a ficar tenso, velho! Ó, Lestranha! Vai subir, no palhaço! Cadê você, ó, Lestranha? Meu Deus! Galera, o que que tá acontecendo, velho? Quando ele... Ó, escureceu, mano! Ó o barulho! Sobe, palhaço! Meu Deus, mano! Aí, palhaço! O que que é isso aí do seu lado, mano? Batiram, não, velho! Olha lá! O que que é aquilo lá, palhaço? Eu não sei, louco! Rapaziada, olha ali! Ô, o que que é aquilo lá, palhaço? Desce, mano! Desce, louco! Meu Deus, mano! Palhaço, o que que é aquilo lá, velho? Eu não sei! Você chegou a ver? Mano, ainda bem que você agiu rápido, você atirou! Olha! Olha lá! Olha lá, palhaço! Olha lá, na barraca lá, ó! É ele, não é? Ó, palhaço, mas o que que é aquilo lá, mano? É ele que virou aquilo lá! Não é não, você acha que é, palhaço? Eu acho que é! Mano, não é não, louco! Parece que ele virou um monstro, velho! Mano, eu não sei! Vamos lá! Olha lá o que ele tá fazendo! Rapaziada, ele tá quebrando tudo a barraca, velho! Palhaço, será que é ele que virou aquilo lá, mano? Aí, ele tá normal! Olha lá, ele tá normal, ué! Olha o tamanho da perna dele e da mão, palhaço! Vem pra cá, mano! Olha o barulho, velho! Mano, o palhaço é muito louco, palhaço louco! Aí, ó! Palhaço, parece que não tá adiantando, hein, mano! Galera, é a primeira vez que eu vi ele desse jeito, hein, palhaço! Ele vai quebrar tudo, mano! Olha a mão dele, mano! Olha o tamanho da mão dele, palhaço! Chega muito perto não, louco! Aí, vai vendo! Cuidado, palhaço! Que que foi, mano? Ô, palhaço! Que que foi, palhaço? Caramba! Ué, que que tá acontecendo, mano? Ô, que que... Olha lá, rapaziada! Olha lá, mano! Ele tá transformando, olha a mão dele, mano! Meu Deus, mano! Foi por isso que o palhaço correu, velho! Ô, palhaço, espera aí, mano! Palhaço, eu vi, mano! Vamos parar aqui, mano! Vamos parar aqui, mano! Calma, mano! Eu vi, mano! É ele que virou aquele bicho! Você viu o tamanho da mão dele? Desse tamanho, rapaziada! Olha, você chegou muito perto, mano! Eu vi, velho! Mano do céu! Eu tô falando que aquele cara é louco, ô! Velho! Mano, eu não acreditava, velho! Você viu o tamanho da mão? Vai ter que vazar, palhaço! Mas o problema, mano, eu deixei essas coisas, tá ali, ó! O Toro vai ter que vir buscar! Não, palhaço! Eu vou ter que ir lá pegar, mano! Que que eu vou fazer? Não, eu não vou... Eu tô com a câmera... Não, você não vai, não! Calma aqui! Eu vou lá, mano! Aqui, vem, vem aqui pra você ver! Olha lá, palhaço! Tô te falando que é ele, mano! Olha lá, rapaziada! Eu tô falando pra você que é aquele cara, mano! Mano, eu nunca imaginei que eu ia ver isso aqui, rapaziada! Ô, palhaço, vem aqui pra você ver! Olha lá, louco! Mano, eu vou acertar! Vem cá, viado! Isso aí, corre! Deixa eu te ter musinha, viado! Vem pra cá! Vem, palhaço, vambora! Agora eu tenho certeza que é esse cara, mano! Vem, 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 vem! Olha o tamanho do dente! Atira, vai! Atira um de longe! Não vai pegar, mano! A doze não... Não vai, filho! Olha lá! Olha lá! Olha o tamanho do olho, mano! Vem, palhaço, vambora! Que cara louco que é isso aí, velho! Sobe pra cima, palhaço! Sobe! Sobe! Sobe, sobe, sobe! Olha lá, rapaziada! Meu Deus do céu, mano! Vem, vamos, palhaço! Vai, vaza, vaza! Falou, rapaziada! Eu vou nem parar esse vídeo aqui, mano! Vem, vamos, palhaço! Vem, vamos, palhaço! Vem, vamos, palhaço!